Gente, em relação ao Corinthians, o time não vive de alegrias como a gente aqui, sorrindo. O Corinthians realmente pode, inclusive, voltar, pode entrar na zona do rebaixamento nesta segunda-feira caso o Goiás vença o Coritiba. Então a situação do Corinthians não é nada boa, perde em casa para o Red Bull Bragantino. O Luxemburgo continua bancado no cargo, balança ou não? Eu conversei com algumas fontes ontem, após a partida, e pelo que me passaram foi aquele está bancado? Por enquanto, por enquanto. Eu já não vejo mais aquela convicção, porque quando teve aquela sequência de jogos no início do Vanderlei que ele não conseguia vencer, eu via muito dentro do Corinthians não, não vamos trocar mais, nós vamos com o treinador até o fim. A ideia é essa ainda. Existe uma resistência muito grande em trocar, por vários motivos. O Corinthians já trocou de técnico várias vezes nessa temporada. Não agrada a ideia de fazer mais uma troca. O presidente do William Montero Alves quer manter o Vanderlei, mas eu já ouvi, já começo a ouvir que se continuar com esse aproveitamento não vai ter jeito. O que eles querem dentro do Corinthians é que a torcida divida essa pressão. Eles não acham justo que o Vanderlei seja o único pressionado. Há jogadores que estão devendo futebol, então essa cobrança tem que ser dividida. Claro, diretoria, treinador, atletas. E ontem houve a pressão para todo mundo das arquibancadas. Nas redes sociais, aquela pressão em relação ao Vanderlei do Xemburgo. O aproveitamento dele é bem ruim no Corinthians, é de 33% apenas. Então, hoje, podemos dizer que o Vanderlei começa a balançar. Eu usei até esse termo na coluna, Razan. Não queria já balançar. Começa a balançar, porque eu já não vejo uma convicção tão grande de bancar o Vanderlei até o fim, né? O famoso, vamos morrer com ele até o fim. Já não tem, já, a diretoria, essa convicção tanta dentro do Corinthians. Esse aproveitamento, a gente sabe os números certinhos do Corinthians, de jogos do Vanderlei, jogos, vitórias, empates e derrotas. Nos últimos quatro jogos, pelo que eu peguei aqui, está oscilando, né? Vence o Santos, perde do Atlético Paranaense. Vence o Liverpool, perde do Red Bull Bragantino. Está nessa gangorra nos últimos jogos do Corinthians. Ele alterna, no máximo, até duas vitórias, aí já vai de duas derrotas, aí empata, vence e perde, vence e perde, vence e perde. Ele está muito nessa gangorra, né? Não consegue encontrar um rumo até agora com o Vanderlei de algo, um norte que você vê claramente um caminho, pelo menos até o momento. Não sei como é que vocês enxergam dessa maneira o Luxemburgo com o Corinthians. É, são oito derrotas, quatro empates e quatro vitórias. Oito derrotas, quatro empates e quatro vitórias? Isso. É dobro de derrotas do que vitórias, então. É parecido com o Dorival, só que o Dorival é o contrário. O Dorival tem quatro jogos a mais. Tem doze vitórias, quatro empates. É, o Dorival tem doze vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Doze, quatro, quatro. O Vanderlei é quatro, quatro, oito. Nossa. Chama atenção, hein? Para um time do tamanho do Corinthians, oito derrotas, quatro vitórias e quatro empates é um desempenho. Não sei se outros treinadores teriam resistido já, inclusive, porque não é o que eu estou achando. É como é a dança das cadeiras do futebol brasileiro. É evidente que o contexto do Corinthians de mais trocas anteriores pode, nesse sentido, a informação até do Samir falando, né? De que não vai querer trocar mais uma vez. Ele resiste mais, Samir, me parece. Claro que o nome, Vanderlei Luxemburgo, tem ainda uma imposição. Mas não é pelo nome do Vanderlei Luxemburgo. É pelo volume de trotas. Ou seja, o Corinthians sabe que trocar, 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 não está adiantando nada. E o Vanderlei chegou no momento do trocar, 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 não está adiantando nada. Então, vamos tocar de novo? Se fosse diferente, ele balançaria mais. Mesmo sendo o Vanderlei Luxemburgo. E vamos lembrar que foram quatro técnicos nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão do Corinthians. Exatamente. Acho que vocês dois acertaram em cheio. Hoje, só não houve a troca até o momento, porque o... O da Champions do PVC. Informação chegando. O Profechou vai chegar lá. Não, vocês acertaram em cheio. Só não houve a troca por conta já de várias mudanças que o Corinthians teve. Tanto que a frase de uma das fontes é essa. Ainda não. O Duílio não é favorável a uma nova troca. Não está muito disposto a trocar novamente. Mas os resultados ruins podem fazer isso ocorrer. Então, ele está... Eu senti que a diretoria está relutando. Essa é a verdade. Senão, já teria, inclusive, demitido o Vanderlei, porque os números são bem ruins mesmo. E agora tem jogo decisivo de Copa do Brasil, depois vem Sul-Americana. Volta aquela velha questão que esse elenco... O Corinthians não tem elenco para disputar três competições. Quarta-feira é o jogo de ida da Copa do Brasil contra o América Mineiro. Se o Corinthians, por exemplo, tomar uma pancada lá em Minas, talvez o Vanderlei não caia. Mas uma eliminação na Copa do Brasil, eu acho que começa a ficar um pouco mais difícil de segurar. Os resultados realmente são ruins. A pressão é grande. E os reforços vão chegar também. É importante a gente lembrar isso. O Matias Rojas esteve ontem, inclusive, na Neoquímica ainda assistindo a partida. Talvez a diretoria queira ver também o Corinthians com reforços. E fazer uma avaliação do Vanderlei com os reforços. Eles sempre esperam para ver. Vamos esperar a fase de grupos da Libertadores. Vamos esperar o Campeonato Paulista. E aí começa a se arrastar as situações e o Corinthians não consegue fugir do fundo do poço. Ontem o Vanderlei deu uma resposta em relação à pergunta sobre o esquema tático. É até legal para vocês avaliarem. Ele disse que esse time hoje, o time do Corinthians, não consegue marcar alto. Porque ontem o Corinthians deu a bola para o Red Bull Bragantino. Marcou atrás, jogou como se fosse um visitante. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Corinthians saiu mais. Até porque estava em desvantagem no placar. E aí o Vanderlei dá a resposta e diz que não tem jogadores com características para marcar alto. Mas é bom lembrar que o Corinthians hoje é diferente daqueles só de veteranos. Ontem, por exemplo, a maioria era molecada em campo. Não sei o que vocês acham dessa questão. Porque essa desculpa de não ter jogadores com características de marcar no campo do adversário pode ter ficado ultrapassada já. Parece ser uma desculpa da época que jogavam todos os veteranos no time. E aí, por exemplo? Eu acho que não é no ataque. Eu acho assim, o problema é que você tem. Fagner e Gil atrás. Então, uma bola longa vai te matar. E você tem o Guedes que não marca na frente. Então, eu acho que você tem um mecanismo para ter Juan, Maicon, Moscardo para subir. Só que se você subir, o Guedes não vai dar pressão e vai sobrar atrás com o Gil. O Wanderlei falou uma outra coisa muito importante e que joga contra ele ontem na coletiva. Quando ele diz que o time está crescendo individualmente, mas não está crescendo coletivamente. Eu vi essa declaração. Concordo que joga contra ele, né? Joga contra ele. Porque ele está dizendo que não cresce coletivamente. Pela série de razões. Você pode até justificar. O time está precisando mudar muito, porque eu preciso renovar. À medida em que eu renovo, o time cresce individualmente, mas eu não consegui dar conjunto para o time pela quantidade de mudanças. Pode ser por aqui. Mas quando ele diz que coletivamente não cresceu, ele está jogando para ele. Mas acho que a questão central é essa aqui. É tudo espanto aqui. Putz grilhos. Eu não tinha esse volume desse negócio. Mas, enfim, acho que tem essa questão do coletivo. E o Bragantino, o Bragantino é para a gente prestar atenção muito nele. O Bragantino está jogando. Posso ser uma falha minha. Eu não consigo ver um losango no meu campo do Bragantino. Eu vejo o time com a bola jogando 3-2-5, igual o Manchester City. Ontem o Adelan era ponta quando o Bragantino tinha a bola e voltava como lateral. Mas nos jogos anteriores contra o Flamengo, por exemplo, ele fazia uma linha de quarto marcando Jadson, Eduardo Santos, Luan Patrick, Juninho e Capixaba. E quando saía para construir o jogo, ele fazia, como fez ontem, Luan, Eduardo, Juninho por trás. Joga Matheus e Jadson por dentro e estica cinco homens. Então, o Jadson está fazendo em muitos jogos o papel do Stones do Manchester City. Ele é lateral em linha de quatro defendendo e ele é segundo rolante atacando. E faz 3-2-5 como o Guardiola faz no City. Resumindo, é um time que pensa fora da caixinha. É mesmo. E é um time que está montado há mais tempo, embora o caixinha esteja só desde janeiro. É uma estrutura que está montada há muito tempo. E que a gente disse aqui, quando falamos que o Jago Escuro estava indo para o Mônaco, a gente também disse que o Diego Serri era o nome do Thiago Escuro para fazer a sucessão dele mesmo. O Diego Serri agora é o diretor esportivo do Bragantino, o Red Bull. E é o quinto colocado da tabela no Brasileirão, como estou mostrando aqui para vocês. 23 pontos, ganhou mais duas posições. Está empatado com o Palmeiras em ponto. Realmente é uma campanha para lá de excelente do Red Bull Bragantino. Esse primeiro terço já praticamente completo. O campeonato tem 38 rodadas. Já foram 13 esgotadas. O Samir estava dando uma olhada aqui na tua coluna. Tem mais informações sobre a situação do Vanderlei, sobre essa possibilidade de ele já não estar mais 100% bancado. É por aí. Sim, não está 100% bancado mais. Vai ser... Se os resultados não acontecerem, vai ser aquele discurso, o Razan. Nós não queríamos trocar de técnico mais uma vez. Relutamos. Resistimos muito tempo. Por mais não teve jeito, futebol é resultado. Aquele velho discurso dos dirigentes. Mas hoje eles entendem também que o Vanderlei não tem a maior parcela de culpa. Acredita... Há uma cobrança em relação aos jogadores. No Corinthians hoje isso é muito dividido. Tem muita gente que acha que falta ainda mais dedicação, mais entrega dos atletas. Jogadores também que não conseguem render o esperado. O Michael, por exemplo, nunca jogou bola no Corinthians. Acho que só uma partida, só contra o Boca Juniors na Libertadores do ano passado. Mas ele nunca jogou. Inclusive algumas fontes que eu estava conversando sobre o Luxemburgo me falavam sobre isso. Que o grande problema do Corinthians hoje é o meio campo. Então o Vanderlei não pode ser considerado o único culpado. E a ideia é essa. Não querer trocar agora, mas bancado só por enquanto. Foi essa frase que eu ouvi, viu, Razan? Convenhamos que está longe de ser realmente o único culpado. Talvez até seja o menor entre todos esses do ano do Corinthians que é para lá de ruim.